Eu estava esperando você. Sua vida. Seu nome. Tudo isso será varrido da história. Venha. É hora de morrer. Seu nome. Seu nome. Seu nome. Apesar de ter negado no início, acabei percebendo a sabedoria nas palavras de Liu Kang. Há virtudes maiores que o equilíbrio desejado por minha mãe. Devemos permitir que o bem floresça. Mas por mais que eu mude a história, eliminar o mal provou-se impossível. Mesmo isentos de vontade, os mortais continuaram se atacando. Divididos por reinos e raças, justificavam facilmente o ódio. Arrogância, cobiça, inveja. Minhas dádivas só podem ser apreciadas sem pecado. Por isso, eu batizo os reinos com fogo. Durante eras, os mortais enfrentarão o mal. E eventualmente vencerão. E quando emergirem da escuridão, transformados pela humildade, eles irão ansiar pela luz. Meu Deus! PAS, PAS Legenda Adriana Zanotto